Conferência de imprensa com o Thiago Silva, o primeiro português a ir ao jogo nesta 6ª edição do My Open. Thiago, foi ali um Premier 7 bem renido, acho que estiveste a um bom nível, que achaste que fez a diferença no Premier 7? Eu acho que o Premier 7 acabou por ser decisivo, não é? Talvez possa dizer que nos momentos mais importantes, eu estava a tomar a iniciativa, eu estava um bocado mais passivo e eu acho que acabava por falhar. Sei que tive ali 6-5, 40 igual, lembro-me ter uma boa bola, constrei bem o ponto e acabei por não finalizar. Esse ponto ficou um bocado na cabeça também, porque senti que tinha ali a oportunidade de ganhar o 7. O 4 igual estava a servir, o 4 igual acaba por um break estúpido, onde estava a ganhar o 40-15. Depois consigo fazer break em branco, consigo ganhar o meu jogo de serviço e senti que estava por cima do jogo ali. e foi um ou outro ponto que joguei menos bem, onde falhei um bocado sede, pode ter feito a diferença. E o tie-break foi obviamente bastante equilibrado, foi um ou dois pontos que decidiram, o que é que achas que... Tu até perdeste acho que menos um ponto no Premier 7, portanto foi mesmo muito equilibrado? Isso não sei. Também acho que tive um bocado as aço, teve um ponto a servir no tie-break em que estava por cima do ponto e acaba por ter um mau ressalto e eu acabei por falhar uma bola. Depois acho que ele jogou bem no 7-6 e no 6 igual foi um rally onde eu acabei por falhar. Mas ficares contente com o Tony Ulo, eu achei mesmo que não estavas de toda sem inferior, portanto estavas a jogar de igual para igual com o top 700. Como é que viste o Tony Ulo no geral? Não é que esteja contente, satisfeito, mas também não foi mau, digamos assim, sei que tenho estado a jogar melhor que isto, também a minha preparação para este torneio não foi a melhor. Vim 3 meses a jogar em piso rápido, treinei agora 2 horas antes deste torneio, por isso um bocado surpreendido porque acho que até me adaptei rápido ao piso, mas mesmo assim acho que sempre tinha conseguido a mais. Essas 2 horas foram hoje? Não, foi ontem. E estavas a esperar de jogar no torneio? Mais ou menos sim, sabia que ia jogar pares, singulares, a última hora é que sei, mas ontem já tinha mais ou menos a lição de jogar. Esta foi a quarta vez que jogaste um torneio de challenge, a terceira seguida na Maia, consegues comparar com as outras prestações? Eu acho que vi, pelo menos as da Maia vi e achei que foste ver claramente a tua melhor exibição. Sim, também acho que estou a jogar bastante melhor do que os anos anteriores, acho que tenho vindo a jogar um bom nível nos últimos 3 meses, daí está um bocado chateado por ter perdido hoje, porque senti que podia ter ganho hoje e estava à espera demais, mas é o tênis. E fala-me lá desses 3 meses, como é que está a ser a experiência? Eu acho que há um ano contaste-nos aqui que ires para os Estados Unidos, portanto, como é que está a ser essa experiência? Está a correr bastante bem este semestre, até que posso dizer que correu melhor do que eu estava à espera, tive boas vitórias, perdi dois jogos dos 13 que fiz, só perdi dois jogos e senti que estive os 3 meses a jogar bem. Também o piso rápido é um piso que me favorece muito mais e, no geral, está a correr bem. E um ano depois, acho que chegaste a ir em feio de janeiro? Sim, feio de janeiro. Arrependido, não arrependido? Não, acho que me fez bem, acho que estou a um jogador mais maduro em campo, acho que me fez bem, overall acho que me fez bem em qualquer momento. E o que é que sentes que tens evoluído em nível de jogo? Em nível de jogo sei que tenho os meus padrões mais bem definidos, sinto que também psicologicamente estou melhor, já não estou tão criança a jogar, se bem que às vezes ainda dá para ser melhor, não consigo controlar tão bem as minhas emoções às vezes, mas sinto que no geral estou melhor em quase todos os aspectos, o serviço acho que vou subir bastante melhor, foi uma coisa que eu estive a trabalhar lá e sinto que sou um jogador bastante agressivo, às vezes, não sei, em vez de ser sempre eu a tentar ganhar os pontos, passar a bola também para lá e deixar tomar a iniciativa, porque eu senti que ele hoje não me estava a magoar de todo, era sempre eu que estava por cima dos pontos, talvez podia ter deixado, deixá-lo pegar no ponto para ver o que é que dava, se calhar foi isso que falta um bocadinho também. Estás um ano mais velho, portanto também vais melhorando algumas coisas com a idade, obviamente, mas achas que o facto de teres ido para lá foi fundamental para esta evolução do jogo? Sim, eu acho que sim, eu acho que evolui bastante desde que estou lá, acho que evolui bastante, sim. E a experiência, como é que está a ser? Não, está a ser incrível a experiência, tenho a sorte de ter um português na minha equipa, que sou o André Rodeia, que me ajudou bastante a adaptar e não posso queixar, a minha equipa é incrível, gosto do meu treinador, tenho tudo para ser bem sucedido lá. É isso que eu queria perguntar na questão do treinador, são pessoas, eu acredito que muito sábias, não é? Sim, o meu treinador até por acaso no verão veio aqui à Maia, veio tentar recrutar também em Portugal, veio de férias também, também teve a ver com João Maio e eu posso dizer que ele e João Maio até são parecidos. Ah é? Em que aspecto? São os dois bastante rigorosos comigo também e não sei, são os dois, sei que querem os dois o meu melhor e é bom, sinto que, há muita gente que em Portugal tem um treinador e chega aos Estados Unidos tem um treinador bastante diferente, como já sei de casos, alguns jogadores estão lá que se queixam disso, mas eu por acaso tenho sorte de um treinador dos Estados Unidos e de ver o Maia serem quase iguais. Estás a fazer um trabalho bem feito de certeza porque a evolução notou-se aqui hoje naquele primeiro set. Há alguma pancada que destaque, que está a ser quase aqui a tua assinatura? Eu achei que a tua esquerda hoje estava bastante boa. Sim, a minha esquerda no geral sempre foi a minha melhor pancada, digamos assim. Sinto que também evolui bastante a minha direita, estou a começar a pegar mais direita os pontos, mas acho que acima de tudo acho que evolui bastante o serviço, nos anos anteriores o meu serviço era o meu ponto mais fraco e hoje acho que até me só falo alguns pontos, o serviço, podia estar melhor, mas acho que estou contente com a minha prestação. E agora ainda jogas pares, é isso? Sim, jogo pares com o Francisco, sim. E que expectativas é que tens para a prova? Não tenho grandes expectativas, eu nunca jogué com o Francisco, apesar de treinar como ele, sei como é que ele joga, vai ser a primeira vez a jogamos pares juntos. A única coisa que posso dizer é que tanto a como ele vamos dar o máximo e vamos tentar aproveitar para fazer um bom jogo. Não pensaste chegar com o irmão? Não, porque o Francisco já me perguntou há algumas semanas e eu disse que sim, ele disse que é Mr. Alcarve, não, nem sequer pareceu o meu irmão. Tu e o teu irmão têm percursos obviamente bastante diferentes, em irmão, aconteceu também com os irmãos Rocha, por exemplo. Aliás, e comparo com os jogadores, não é? A presença de irmãos podem ter percursos diferentes, obviamente, mas como é que vês o facto do teu irmão optar por um percurso tão diferente do teu irmão? Não, eu apoio a 100%, acho que ele está a fazer muito trabalho, está a jogar bastante bem, termino a mostrar. E acredito que, acredito em todas as decisões que ele vai tomar, ele acha que é o melhor para ele. Só para terminar, lá está, foi a quarta vez que jogaste com o Champions, adercei-me a Maia. Continua a ser especial jogar em casa um torneio destes? Sim, este é um especial poder, especialmente agora que estão nos Estados Unidos, já não devia família e amigos em algum tempo, foi especial poder estar a jogar aqui em frente deles. Obrigado, Tiago. Obrigado. Obrigado.